Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma questão sobre um problema envolvendo uma equação do primeiro grau. Vamos ao enunciado. No ano do bicentenário de nascimento do matemático norueguês Abel, o governo da Noruega criou uma premiação anual a ser entregue a partir do ano seguinte a matemáticos de destaque. Em 23 de maio de 2017, foi realizada a 15ª cerimônia de entrega do prêmio Abel. É correto afirmar-se que Abel nasceu no ano de A. 1879 B. 1914 C. 1817 D. 1802 E. 1890 Beleza! Vamos partir agora para uma resolução. Mas antes, se você apoia essa iniciativa, já deixe um like e inscreva-se no nosso canal. O que a questão pede? O ano em que nasceu o matemático Abel. Exatamente! Quais informações ela nos dá para que a gente possa determinar o ano de nascimento dele? Sabemos que, no ano do bicentenário do nascimento de Abel, o governo da Noruega criou uma premiação anual a ser entregue a partir do ano seguinte a matemáticos de destaque. O que mais? Em 23 de maio de 2017, foi realizada a 15ª cerimônia de entrega do prêmio Abel. Isso mesmo. O ano de nascimento do Abel é um número. O que fazemos quando queremos determinar um número desconhecido? Podemos representar esse número por uma letra. Normalmente usamos a letra X para isso. Muito bem! Então, seja X o ano de nascimento do Abel. Quando foi seu bicentenário? O bicentenário de alguém é a comemoração de 200 anos do seu nascimento. Então, o bicentenário dele foi em X mais 200. Isso mesmo. Se ele nasceu no ano X, então o seu aniversário de um ano foi no ano X mais 1. O seu aniversário de dois anos foi no ano X mais 2. E assim por diante. Logo, seu bicentenário foi no ano X mais 200. Então, podemos dizer que no ano X mais 200, o governo da Noruega criou a premiação que começou a ser entregue anualmente a partir do ano seguinte. Exatamente! Logo, a primeira premiação foi realizada no ano X mais 200, mais 1. A segunda premiação foi realizada no ano X mais 200, mais 2. E assim por diante. Quando foi realizada a décima quinta premiação? Seguindo essa lógica, a décima quinta premiação foi realizada no ano X mais 200, mais 15. E de acordo com o enunciado, que ano é esse? 2017, professor! Isso mesmo! Então, podemos escrever X mais 200, mais 15, igual a 2017. Concorda? Sim! Então, agora, basta resolver uma simples equação do primeiro grau. Exato! Vamos em frente. Como 200 mais 15 é igual a 215, temos X mais 215, igual a 2017. Qual é o valor de X? Se X mais 215 é igual a 2017, então X é igual a 2017 menos 215. Muito bem! Fazendo a continha de menos, determinamos o valor de X. Então, Abel nasceu no ano de 1802. Qual é o item correto? É o item D, professor. Isso mesmo! Se você gostou do vídeo, clique em gostei, deixe um comentário com a sua opinião sobre a questão. Compartilhe o vídeo se você acha que ele pode ajudar mais pessoas. Um abraço e até a próxima! Tchau!